Agora é o velho Pode aumentar, pode aumentar Aumenta que é pra finalizar Só pra ter um ator, um voto através do sol na hora Pra ligar uma real e eu falo de todos que se forem embora Só me deram cedo, me machia a metade da minha família E se você já não percebe, já vai vir a mais que Se meus olhos me cheiram de lágrimas letras de alguém estoura Porque a minha mãe é uma pessoa tão bonitosa Como se fosse hoje tão lindosa, eu ainda me lembrei Mas não sei só em cima de casa e o que afim de ser veneno Como se fosse hoje me lembrei Porque a minha mãe Por que a minha mãe eu vou te encontrar É, um beijo Enchei de saudade no mar E nada Um dia eu vou te encontrar É, te reencontra Um beijo Enchei de saudade no mar Se eu me deram cedo, um voto através do sol na hora Só me deram a real e eu falo de todos que se forem embora Só me deram cedo, me machia a metade da minha família E você está lá no potente E já vai vir a da esquerda Se meus olhos me cheiram de lágrimas letras de alguém chora Porque a minha mãe é uma pessoa tão bonitosa Como se fosse hoje tão lindosa, eu ainda me lembrei A notícia na China me cola, tu tem a 5 Como se fosse hoje me lembrei Valeu, Nicolás! Viva! Raiz, combateu, estamos juntos! É, te reencontra 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 É nóis que tá, esse é Zika, acessa lá canal Luizinho da Bacia Luizinho da Bacia